E aí galera e ligado no canal Zona de Duelos, Terry Uten aqui, minutos e hoje para vocês a decklist do primeiro colocado do nosso último torneio, o terceiro torneio aqui do canal Zona de Duelos em parceria com o Clã Genesis. A decklist aqui é do Castiel, ele usou Bunny Abes Kaiju, o torneio a gente teve 19 participantes, era permitido cada CSG e OCG, então vou mostrar aqui rapidão as casas que ele usou para você, de qualquer forma a decklist vai estar aí na descrição, vamos lá então. Ele usou aqui dois Cajus da Tartaruga, dois Cajus do Inseto aqui, um Barbar, um Seer, um Calcabe, um Libic, três Terrar Top, um Elish, três Farfa, um Graf, uma Tor, um Phantom Knight, Glove, três Skrame, dois Dusty Ruby, um Taken Borg, três Silent Boats dos Phantom Knights. Ele usou aqui de três Aluí, uma Frosty Burial, um Espiel aqui dos Kajus, dos Monstros no Camp e buscar os Kajus do deck. E duas Team Twister, duas Fog Blade, três Anti-Spell Fragrance, três Solid Strike, uma Solid Warning. O extra deck dele aqui bem basicão, começar por aqui um Dante Fusão, o Virgil, a Beatrice, o Inseto aqui para se invocar com o Giga, o Dark Rebelly ele usou por causa do Phantom Knight, ele usou aqui o Number 47 para atacar diretamente, Usou o Super Quantum para destruir Spell Trap, o Inseto que eu já falei, o Leviair, os três Dante, Number 49 e Zero. O side deck dele aqui bem interessante, ele usou outro Kajus, três Venet Defend, duas Elia of Justice Slick Cichler Reader, para banir dois Light do cemitério do oponente, Duas Maxi, uma Hijack, duas System Down, uma Dark Roll, a terceira Team Twister e duas Degenerate Circuit. Essa carta que eu não tinha visto, pela Bunny, monstros seriam retornados do campo para a mão. Ok né, para quem ainda não conhece o blog, eu vou deixar o link ainda na descrição, aqui você tem o chat para marcar duelos com outros jogadores, temos aqui os posts, os posts de inscrição são postados aqui, você pode se inscrever por esses posts, e os resultados são postados logo em seguida, após o termo do torneio. Temos o ranking aqui, já está atualizado, aqui você tem acesso às tabelas dos jogos dos últimos torneios, e também vê o último ganhador. E, para quem ainda não curtiu a página, curta, para quem ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seu like aí no vídeo. Eu vou deixar agora para vocês um replay, de um jogo que eu tive com o Kachal, se não me engano foi da semifinal, O vídeo da final ainda não chegou até a mim, os replays, mas eu vou estar postando assim que me enviarem. Então é isso galera, segue aí o replay para vocês acompanharem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho